Cara, tu tá se escondendo atrás de Marvel que tem um buraco no meio, tu sabe, né? Não seja por isso, cara! Vai se ficar deitado no chão mesmo? Por quê? Pô, cara, pra me proteger da luta, né? Tô acho que eu vou ser doido de ajudar... Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!